A primeira rede que a gente estudou, na verdade, a gente estudou dois tipos de rede a partir desses dados. Só para dar uma ideia, esse aqui está em baixa resolução, porque eu copiei os slides da tese, da dissertação dele, da defesa, aí fiz um... a resolução ficou ruim, mas... Uma rede possível no que ele olhou foi essa rede espécie-coletor, ou seja, o coletor registra tal espécie, né? Isso gera uma rede bipartite, falando em termos de grafo, né? Então você tem uma rede bipartite entre que coletor coleta que espécie naquele histórico, você pode olhar isso com projeções diferentes, né? Seja a projeção em coletores, coletor-cêntrica, como ele chamou, é que coletores compartilham interesses em espécies, então você tem a rede bipartite ali, com aquela figurinha ali do meio, né? E você pode ter projeções diferentes. Ou a rede que espécie é registrada por coletores em comum. Isso gera várias análises possíveis, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas quem tiver interesse tem a dissertação dele, né? E uma outra abordagem, né? É realmente a rede social de coletores, porque aí é bem parecido com coautoria de artigo, né? Você tem um registro, você tem aquele conjunto de pessoas que fizeram aquele registro daquela amostra. Então é como se fosse coautoria de artigo, mas você pensa assim, então quem trabalha com quem, e aí você tem coletores que são mais... só trabalham com um certo grupo fechado, ou colaboram com muitas pessoas, com interesses diferentes quando você compara, você pode ter todas essas perspectivas, você está controlando o meu tempo aí, né? E aí, com isso, a gente fez lá um estudo de caso no herbário da UNB, também foi muito ligado por ele ser biólogo da UNB, ele conhecia muito o herbário dos tempos de graduação dele, tinha acesso mais fácil. O herbário do Jardim Botânico, que aí, bom, é muito maior, mas esse campo de coletor, justamente para ser negligenciado, vocês podem imaginar a qualidade do campo é uma desgraça completa, né? Tem lá o... Na UNB, são mais organizados, e assim, é um herbário um pouco menor, e é mais uniforme o preenchimento do campo. Então, como a gente queria também não perder tanto tempo com a parte de limpeza de dados, a gente focou no herbário. O Jardim Botânico é muito maior e muito mais antigo, né? Mas aí você tem... teria um problema muito maior de limpeza de dados, né? Então, aqui no UNB, eles têm lá 185 mil registros, mas, bom, muito focado no cerrado, por isso está o bioma mostrado ali. Cada pontinho azul é uma amostra, né? Eles têm, claro, do Brasil, boa parte, mas concentrado na parte do cerrado. E aí, nessa rede de espécies coletor, mais 6 mil coletores, 15 mil espécies, aí formando a aresta entre eles, aí você pode ter essas projeções. Não vou entrar em detalhes das análises possíveis aqui, né? Mas você começa a identificar as comunidades de interesse, é de que coletores se interessam por que espécies ou que conjuntos de famílias, né? Estão ali dentro. Alguns transitam mais entre uns e outros, outros são mais especializados. Identificação de comunidades de interesse olhando a projeção de espécies, ou seja, através de quem coleta que espécie, vê quem que está mais interessado nisso. Nota que, por exemplo, uma utilidade disso que o pessoal do Jardim Botânico viu é identificar especialistas em espécies, gente não conhecida, né? Conhece o professor, mas aparecer um cara que é superativo, por exemplo, era um recém-doutor, por exemplo, que eles não conheciam. E nota que ela quer identificar pessoas desse tipo para ser os validadores, por exemplo, do banco de dados dela. A outra rede, você pegar a rede colaborativa de coletores, ela realmente vira uma rede social, né? Você começa quem trabalha com quem, quem trabalha com pessoas que atuam em áreas diferentes, e aí você também vê a formação das equipes ao longo do tempo, se identifica direitinho quem são os orientadores, aí começa a ver os orientados, aí começa a aparecer, daqui a pouco esses orientados começam a orientar outras pessoas ao longo de... tem uns 30, 40 anos ali, você vê quem é orientador de quem, quem foi formando em diferentes áreas. Bom, só dar um exemplo em biodiversidade, mas computação urbana, essa é uma área que também entrava desde 2012, pelo menos. Aí lá no início, a motivação... o que está por trás disso, né? A motivação mais básica é que todo mundo tem um celular, né? E aí todo mundo tem um celular hoje em dia e não larga dele de jeito nenhum, né? Por exemplo, uma das aplicações que as pessoas têm usado muito, ao fazer uma chamada, se eu faço uma chamada aqui do LNCC, eu sei que eu estou aqui, se eu me desloco, faço uma chamada no colégio dos meus filhos lá no centro de Petrópolis, mais tarde estive lá, depois eu faço uma chamada no outro bairro, que eu fui na casa da minha sogra, por exemplo, nota que eu não preciso saber que o Arthur fez a chamada, se esse mesmo sujeito fez a chamada num certo bairro, no centro, num outro bairro, eu vejo uma trajetória na cidade, certo? Se eu tenho muitas trajetórias na cidade, eu consigo ver mobilidade urbana na cidade, né? Então tem muita gente trabalhando com dados, se eu for no celular, para ver a mobilidade na cidade, contra até, talvez, 20 anos atrás, era uma pranchetinha no lugar-chave perguntando de onde você veio, para onde você vai, não sei o quê. Então, bom, mas aí tem muita gente trabalhando no deslocamento rotineiro na cidade. Nesse trabalho, começou em 2012, mais ou menos, era uma parceria do pessoal de Minas com a Oi Telecom, eu passei mais como colaborador externo, o interesse não era na rotina, mas era no movimento na cidade, devido a grandes eventos, ou seja, que causam uma saída da rotina no movimento da cidade. No início, lá era a partida de futebol, porque em 2012 estava visando muito a Copa do Mundo, né? Então, como que mexeria? E, de novo, não é... E aí, bom, partida de jogo de futebol, aquilo é um exemplo lá de Manchester, acho que no Engenhão, que na época o Maracanã estava em obra, mas aí começa, a gente foi fazendo para jogo de futebol, e não é saber que, ah, naquele entorno do jogo vai ter muita gente. É entender de onde as pessoas vêm para aquele grande evento, para onde elas vão depois, né? Isso que era o maior interesse. E aí a gente começou a fazer para outros grandes eventos, com parceria com a operadora, que, bom, começou com jogo de futebol, mas depois tinha Rock in Rio, Fórmula 1 em São Paulo, Carnaval em Salvador, Réveillon em Copacabana, né? De novo, não precisa saber que vai ter muita gente meia-noite em Copacabana no Réveillon. A interesse é de onde as pessoas vêm para onde, como elas dispersam depois, né? Então, foi um trabalho... E aí, bom, estava desde 2012, mas esse ano saiu essa publicação que meio resume todos os trabalhos que foram publicando em workshop menorezinhos, a gente fez um trabalho maior nessa publicação de periódia, saiu mês passado, que resume essa linha de trabalho. E aí, bom, isso foi com a Oi durante um tempo, mas aí depois, em algum momento, a volta de 2015, depois da Copa do Mundo, a gente começou a trabalhar também com essa Grandata, é uma startup argentina, na verdade, baseada em Buenos Aires, que também trabalha com muitos dados de telefonia celular. Então, a gente, bom, começou a fazer trabalhos de predição de mobilidade urbana, usando dados de celular, mas conjugando com dados de outras mídias sociais, como o Twitter, então, com fontes heterogêneas, você fazer uma predição de movimento urbano. Bom, só para dar um exemplo, eu vou chegar aos trabalhos mais recentes. Bom, como o pessoal de Curitiba, eles têm muitos dados, como Curitiba tem uma tradição muito grande de planejamento urbano, isso é bastante conhecido, e a Prefeitura tem um instituto lá de planejamento urbano, mas também trabalha muito com as universidades para esses projetos. Então, a gente tem muitos dados da cidade, e aí, esse exemplo aí, eles têm dados de... dos alvarais concedidos em Curitiba por mais de 30 anos. Então, nota que o alvará é um indicativo por exemplo de atividade econômica. Então, você pode, e aí foi o primeiro trabalho nessa linha, de entender 30 anos de evolução econômica de Curitiba. Como saiu, por exemplo, muito concentrado economicamente no centro da cidade, como que espalhou por alguns bairros e como que houve essa diversificação de atividade econômica nos bairros. Então, o centro concentrava todo tipo de atividade, passou alguns bairros, por exemplo, o Batel é um exemplo, quem conhece Curitiba hoje é um bairro da moda, especialista ali em bar do Batel. O Batel tem muito bar, loja da moda, não sei o quê. Era eminentemente residencial, passou a ter muita atividade comercial, mas com um certo tipo de atividade. Outros bairros, tem um bairro mais bom que eu esqueci o nome, é que é o nosso outro exemplo, não está aí, que é virou, mas bom, tem um centro de distribuição atacadista, por exemplo, é outro perfil completamente diferente de atividade comercial. Mas a gente estuda essa distribuição das atividades e a evolução econômica da cidade, na verdade. Bom, o trabalho mais recente nessa linha, na verdade, tem um projeto Stickham Studio em curso, que começou agora em janeiro. O Stickham Studio é um, muitos de vocês devem conhecer, mas é uma proposta de cooperação entre equipes da França, pelo menos uma equipe na França, com pelo menos duas equipes na América do Sul, em pelo menos dois países diferentes. Então, aqui, no caso do nosso projeto, os parceiros são os mesmos suspeitos de sempre, que trabalhavam em telefonia celular, quer dizer, sou eu, a Jussara, lá da FMG, o Humberto, da PUC Minas, o pessoal do Enriar, uma equipe em Paris e outro em Lyon, na NS Lyon, o Enriar, na sede do Enriar mesmo, em Saclé, um dos centros do Enriar em Paris, e a Universidade de Buenos Aires e a Grandata, que é a fornecedora de dados. O que a gente está fazendo mais recentemente nesse contexto, nesse projeto, chama Motif, que, bom, sensoriação por telefone móvel, mas a gente quer entender em ambientes técnicos sociais, o que a gente está chamando disso. Nota que aqui, e aí é um trabalho de um mestrando aqui, é uma linha de trabalho no projeto, o Aron, que está fazendo mestrado aqui, a gente quer entender correlações entre padrões de mobilidade, ou seja, como que as pessoas se movimentam na cidade, por exemplo, e aspectos socioeconômicos e demográficos. Já teve um trabalho anterior com dados aqui do Rio, que a gente mostrou, por exemplo, classes economicamente menos favorecidas se deslocam em média muito mais na cidade do que classes economicamente mais favorecidas. por exemplo, com dados do Rio. O cara mora mais longe, se desloca mais, se ele tem menos recursos. Isso é um primeiro indício, mas com esses dados aqui, e eu vou mostrar só rapidinho os dados, mas está tudo em andamento, a Grandata forneceu uns dados interessantes para fazer esse tipo de análise, e é uma colaboração com a Aline Viana, que é a pesquisadora do INRIA, esse Ivalho Petevi, é um, na verdade, é sociólogo, desse, eu não vou lembrar o que é que é o ensaio, mas é como se fosse a Escola Nacional de Estatística na França, para estudos socioeconômicos. E, bom, Carlos Sarrot da Grandata, então tem um sociólogo envolvido para ajudar a gente nessa correlação com aspectos socioeconômicos e demográficos. O que são os dados? Na verdade, a Grandata tem dados do México, seis meses, forneceu uma fatia dos dados que eles têm lá, mas seis meses de 2015, o segundo semestre de 2015, no México, são todos anonimizados, mas você tem esses CDRs, são os registros de chamada. São os mesmos dados que a gente usava lá com a Oi, só que eles têm um volume muito maior de dados que a gente tinha no outro projeto, então, para esses seis meses, são quase 5 milhões de usuários, que, na verdade, geraram mais de 2 bilhões de chamadas. E aí a gente pode, por exemplo, inferir a mobilidade, como a gente fazia, só um exemplo que pode fazer, mas eles também têm aí dados de bancos, eles também têm clientes de instituições bancárias em que tem cerca de 2 milhões de clientes e o que é mais interessante é que aí, bom, nem toda conta do banco tem um telefone associado, mas as que têm telefone associado, tanto a operadora de telefonia quanto o banco usaram a mesma função hash no telefone. Então, a gente tem o mesmo identificador único para a conta de banco e para o cara que fez a ligação, tudo bem? Eu não sei quem é o cara, mas o conjunto é muito menor, porque dessas contas nem todo mundo tinha telefone e tal, mas cerca de 100 mil pessoas, um pouquinho menos de 100 mil pessoas, eu consigo saber para onde o cara se deslocou, mas consigo também saber outros dados dele, como, por exemplo, aspectos socioeconômicos e demográficos que têm registro na conta do banco, como, bom, sexo, faixa etária, aí, bom, na telefonia, eu consigo saber se o cara tem um telefone pré-pago ou pós-pago, faixa de renda, despesa no cartão de crédito, que tipo de despesa, não preciso saber o que o cara comprou, vai ser o que o cara gastou no restaurante, passagem aérea, livraria, coisas desse tipo, e o montante que o cara gastou e veio associar isso com padrões de mobilidade. É esse conjunto de dados que o Aron está estudando agora. Bom, e aí, para fechar, como é que está o meu tempo? Eu estou meio que correria aqui, mas vou passar a marcha. Tá, então, saúde.